Vamos começar, ó, vamos começar assim primeiro, gente, eu vou querer que vocês, pra soltar um pouquinho, pra dar uma mobilidade aqui, sentados no chão, vamos fazer o, ó, colocou o braço ao contrário, assim, transversal, a perna, e aí nós vamos fazer círculos no andeor, oito, oito no andedã, fica uns dez centímetros do chão, ó, dez centímetros apenas, vamos ficar, tá, aqui nós vamos ficar dezesseis, e depois na linha do quarenta e cinco, empurrando o lombar pra frente, sem a grande respiração por hora, mais dezesseis, aí volta, troca, faz o outro lado, tá bom? Vamos lá, então, pegou o pé com o braço ao contrário, o sentido do círculo, ó, andeor, primeiro pra fora, ó, e depois pra dentro, andedã, tá bom? Não é andeor das pernas, é só o sentido do círculo mesmo, então, colocou lá o braço no pé, por fora, braço contrário, braço contrário, braço contrário, isso, agora, em cima tem que dobrar, tá, gente, embaixo tem que esticar, vamos lá, e andeor um, e círculo dois, e andeor três, dobra e estica quatro, dobra e estica cinco, dobra e estica seis, projeta o corpo mais pra frente, tá, Alisson? sete, oito, e agora, andedã, e estica e dobra um, estica e dobra dois, estica e dobra três, estica e dobra quatro, isso, cinco, dando uma mobilidade aí, seis, sete, oito, agora, dez centímetros do chão, empurra seu calcanhar longe, traz a coluna e fica cinco, seis, sete, oito, nove, coluna, trabalhando, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, agora, gente, quarenta e cinco, isso, e agora, põe aquela parte lá da barriga, amassando um envelopinho que tá lá na sua perna, empurra o calcanhar assim, como se você quisesse matar uma barata que está voando, espreme ela assim, isso, cinco, estica joelho, seis, sete, coluna, coluna, não perde, dez, onze, coluna, doze, alonga, treze, quatorze, quinze, dezesseis, volta segurando o pé, isso, aí, vamos fazer outra pé, pegou lá, círculos no andeor, vai lá, dobra, estica, um, e andeor, dois, pra fora, três, pra fora, quatro, isso aí, andedã, Bruno, cinco, andeor pra lá, isso, seis, sete, oito, agora andedã, coluna para dentro, um, de fora pra dentro, né, dois, três, quatro, cinco, isso aí, Lavinia, sete, oito, agora, olhando lá pro seu pé, ó, dez centímetros do chão só, e fica, um, isso, dez centímetros, empurra o calcanhar, pisa na barata, três, quatro, cinco, coluna reta, né, é, olha a preguiça, oito, nove, dez, agora, linha de quarenta e cinco, ó, puxou quarenta e cinco, projeção da coluna, um, dois, coluna alta, isso, Isabel, quatro, indo pra perna mais alto, cinco, coluna reta lá atrás, tá, Alisson, seis, reto, reto, sete, isso, força lá na região de cintura, nove, dez, desca o pé na mão, isso, aí, tá, só pra gente começar um pouquinho posteriores, tá bom? Agora, gente, a gente vai fazer uma mobilização da articulação do quadril, então, nós vamos fazer isso aqui, ó, primeiro, ó, pé com pé, um encostado no outro, tá, daí nós vamos puxar ele pra mim e quando eu chego aqui, ó, eu abro meu joelho e subo o topo da cabeça, abaixo o ombro e quando eu afastar de mim, ó, eu quero que vocês abram o cotovelo e coloca a cabeça pra baixo na direção do pé, tá, cada um vai até onde conseguir, mas a gente só tem dois tempos pra essas coisas todas que eu tenho que fazer, então, ó, eu faço um, dois, abro meu joelho, levanto minha cabeça, baixo o ombro, e aí no três, quatro, eu arredondo tudo, arredondo, não é coluna reta, tá, então, nós vamos fazer sempre isso, essas flexões, assim, com os joelhos, pra aquecer um pouco e mobilizar um pouco o joelho e o quadril, vamos lá, então, já vai dar uma alongada também no interno, aí na borboleta e na lombar a hora que a gente for pra frente, então, vamos lá, puxa bem perto de você, um, abre o joelho e levanta a cabeça, dois, e agora vai longe, três, cabeça no pé, quatro, isso, e volta, cinco, vamos que isso é uma coisa ligada na outra, ó, seis, levantei tudo, agora, sete, oito, arredondei tudo, arredonda, isso, agora volta pra você, puxa, um, dois, levanta a cabeça, tudo reto, isso, agora vai longe, três, quatro, cabeça no pé, tudo redondo, isso, gente, agora, de novo, puxei pra cima, vertical, vertical, abre o joelho, e agora pra baixo, e agora pra baixo, tudo redondinho, cabeça no pé, puxa a lombar, puxa a lombar, isso, agora volta, um, estica dois, e aí volta e vai longe, três, cabeça lá no pé, quatro, de novo, lá em cima, vertical, vertical, abre o joelho, e agora vai, 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 agora eu quero que vocês façam isso, ó, eu sei que dá vontade de ficar um pouquinho em cada posição pra alongar um pouco mais, mas ainda não estamos no alongamento ainda não, vai por mim, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, eu quero que vai, eu quero que volte, não é tão rápido, tá, porque tem que achar a posição, mas não é que eu vou ficar lá alongando não, depois a gente vai alongar, por enquanto eu só tô mobilizando, então vamos lá, segurou, foi, um, lá na frente, dois, e voltei já, três, quatro, já ficou reto, já vai de novo, cinco, seis, redondo, sete, oito, retão, um e dois, redondo, três e quatro, retão, um e dois, redondo, três e quatro, redondo, faz um retão, e vai de novo, um e dois, redondinho, três e quatro, pra cima, isso aí, Lavinia, um e dois, redondo, 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 isso, três e quatro, isso, mais uma vez, um e dois, isso, três e quatro, tá, só pra vocês terem um retorninho, assim, de, o porquê disso, né, é, não é só, isso não é aquecimento, até porque vocês já estão, é, aquecidos, suponho, em todas as estruturas, mas, isso aí é pra tirar um pouco a toxina do, é, da esforço físico que você fez da outra aula, ok, também tira um pouco, libera um pouco, tira um pouco de tensão, sabe, esse tipo de mobilidade, mas ainda não é um alongamento, tá, eles vão vir, calma aí, aí, agora, a gente vai começar o nosso primeiro alongamento de hoje, que é um velho conhecido, o nosso amigão aqui da lombar, nós vamos deixar isso aqui longe, só que daí nós vamos fazer, ó, primeira vez, não esquece, cotovelo pra mim, eu olho na frente, ó, eu tô olhando na parede, tá, longe, o mais longe que você puder, o olhar é importante, são três respirações, três com cotovelo aberto, cabeça olhando o rodapé, e três com barriga na perna e tal, tudo bem, são três, só que hoje, porque cada dia a gente tá fazendo de uma maneira diferente, hoje a gente vai fazer assim, ó, a gente parte de cima, inspira e vai a primeira vez soltando o ar em movimento, tá vendo, ó, achando a pose, e depois mais duas na pose, sem mexer, sem voltar, aí volta, relaxa um pouquinho o ombro, cabeça, tal, tal, aí daqui de cima, ó, inspira e abre os cotovelos e faz a posição, a diferença é essa, que a gente não vai ficar na posição e começar lá, a gente começa com a respiração aqui em cima, tá, então vamos lá, borboleta longe, isso, segura nos tornozelos, não esquece o trabalho da lombar, aqui nesse momento, o mais importante de tudo é o fortalecimento dessa lombar, porque daí ela vai conseguir sustentar os alongamentos que ela tem, não dá pra, como disse pra vocês, não dá pra fazer alongamento efetivo, bom pra bailarino, aquele alongamento que só fica na posição, tá, tem que ser um alongamento com fortalecimento, porque eu preciso de força pra alongar o músculo, tá, então vamos lá, inspira, e agora puxa o cotovelo pra vocês, solta o ar e avança a lombar, um, isso aí, tá, isso, dois, agora acerta a linha do pescoço, certifique-se que sua coluna tá uma tábua de reta, oito, nove, não esquece de segurar a musculatura interna antes de puxar um novo ar, agora, ar, fecha a costela e empurra, um, e dois, e três, ótima postura, Isabel, isso aí, cinco, e seis, não abaixa a cabeça, três, sete, olhando na parede, lembra, oito, nove, dez, mais uma, inspira, enche de ar, e solta, um, isso aí, Caio, dois, projeta a parte alta das suas costas pro reto, lá onde fica suas escápulas, mais retinho, força, Caio, isso, Caio, aí, nove, segura o xixi, dez, voltei, Brum também, tudo bem, Rafa, tudo bem, Lavinia, tudo bem, tá, Isabel, o Léo, tô te vendo a coluna, Léo, Léozinho, vira de lado pra mim, obrigado, isso aí, porque senão não vê a sua coluna, tá bom, ó, o Caio quando corrigiu, é aquele momento que você tem que achar nas costas, tá, Caio? Aquilo lá, porque isso aqui, ó, de repente já é uma fraqueza, a gente acha que nem tá nada, mas tá, no olho da professora, ó, isso podia ficar assim, ó, reto mesmo, tá bom? Então, bora lá, segunda etapa, abre cotovelo, vamos lá, inspira, em cima, bastante área, agora fecha o costelo e vai, dois, três, quatro, olha no rodapé, abre cotovelo, abre o joelho também, com força na coluna, sopra esse ar, nove, segura o xixi, segurou, agora já puxa o ar e sopra, um, dois, três, alinha a coluna, quatro, super tartaruguinho o pescoço, sete, oito, pescoço comprido, nove, segura o xixi, não esquece de segurar o xixi, e última vez, inspira, e força nas costas agora, força na região de cintura, tá, Alisson, cintura, reto, força, força lá embaixo, lá embaixo, cinco, isso, isso aí, ó, isso aí, nove, segura o xixi, e volta, isso, o que que acontece, a gente é, a gente começa a projetar, sabe, a querer descer mais, tem sempre algum regiãozinha que vai fazer assim, não quer, entendeu? Então, a gente, depois que, porque eu sei que vocês estão querendo se esforçar, pra coisa, né, evoluir, ótimo, tem que fazer isso mesmo, só que sempre dá uma conferida, sabe, assim, será que não tem alguma região aqui que eu posso, sabe, dar uma alongada melhor? Sempre tem, gente, algo que dá pra você ainda fazer um a mais em dez tempos de respiração, ok? Então, vai, mas corrige, tá bom? Vamos a terceira vez agora, agora nós vamos com tudo que der, a cabeça olha pro chão mesmo, e eu tento alongar minha coluna no máximo, vamos lá, inspira bem forte, enche o pulmão de ar, e vai pra posição, um, dois, três, quatro, vai indo, cinco, e alongando, seis, super lombar agora, Bruno, Bruno, foca na lombar, lá embaixo, foca lá embaixo, isso, Bruno, aí, lá embaixo, é, não dá pra ir muito quando a gente foca na lombar, aí, segura o xixi, inspira, e sopra, gente, pensa na lombar, um, eu avanço, mas eu penso nela, dois, retinho, caio, três, mais coluna alta, quatro, altinho, isso, não importa se eu não vou muito, não tem problema, sete, oito, nove, segurou o xixi, última vez, a mais potente de todas, muito ar, lá, sopra, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, lá embaixo, lá embaixo, nove, segura o xixi, aí, voltou, isso aí, voltou, muito bem, todo mundo melhor, só que isso, gente, pelo amor de Deus, hein, já sabe, não é disputa nem com os outros, nem com você mesmo, é uma disputa, é uma descoberta de um tipo de trabalho que pode, a médio prazo, pelo menos, médio prazo, me evoluir, tá, é nisso que a gente tem que tá pensando, então, se eu não abaixo muito, não tem problema, desde que você sinta que você tá trabalhando, porque vocês todos são profissionais, não tem ninguém de preguiça aqui, ou tem? Não, né? Então, se não tem ninguém com preguiça, então é porque é o máximo mesmo, não tem problema, tá bom? Não fiquem se forçando a metas, assim, que não trazem ganhos efetivos, tá? Bom, agora, gente, nós vamos fazer aquele que alonga a perna, assim, é importante segurar agora, assim, se não tiver dando certo, ó, cruza a mão, mas não segura na ponta, não segura só uma, não fica assim, não inventa, tá, ó, põe os dois assim, porque daí vai abrir aqui atrás também, eu preciso disso. Isso, e a outra perna tá dobrada, assim, apoiada aqui na coxa, vamos alongar todo esse posterior com os tendões, tá bom, gente? Vamos lá. Preciso de três respirações nessa posição com cada perna, tá, gente? Então, vai lá. Partiu de cima. Esse daí é o que tá os dois esticado ou fica dobrado ou esticado? Uma dobrada e a outra esticada, tá bom? Pra gente alongar os tendões dos posteriores, tá? Saindo de cima, igual a gente fez a borboleta, ó, eu tô aqui em cima, coluna reta, inspirei e vou lá e pego meu pé. Solto o ar um, vai corrigindo a coluna dois, abaixa um pouquinho o pescoço, Rafaela, pra gente não ter tensões depois indesejadas, sete, oito, nove, segura o xixi. Inspira, pescoço, tá, isso? Um, dois, vira uma tartaruguinha, alonga os pescoços, gente. Quatro, alonga, cinco, seis, sete, oito, nove, segura o xixi. Última vez pra todo mundo alongar um pescoço, deixar um pescoço de quinze centímetros, pelo menos pra mim. Um, dois, pensa no pescoço, foca no pescoço. Estica a perna lá que você tá puxando, estica de verdade, solta o ar. Nove, segura o xixi. Aí, volta devagar. Dói, né, Thales, a lombar, né? Mãe, eu subi muita dificuldade ainda pra esticar. Sim, sim. Você tá me dando bastante. Sim, é porque você tem um encurtamento aí, Thales, você vai ver só o que vai acontecer com você depois que você esticar tudo isso aí. Você tá vendo muita diferença até nas aulas. É, vai dar diferença sim. É, vai dar diferença sim. É, vai dar diferença. Viu? Sempre tem, gente, alguma coisa. Por exemplo, o Thales tem um super potência, alongamento com potência, musculatura ótima. Tipo, maravilha, maravilha mesmo, entendeu? Mas sempre tem alguma coisa, porque como ele é muito forte, tem sempre lugares que tensionam mais pra conseguir certas coisas. Eles vão ficando duro, meio que encruado, como diz na linguagem antiga. Sabe? Vai ficando meio duro, assim, encurtados mesmo. Então, a gente dando isso aí, além de você melhorar o seu desempenho, você vai proteger de lesões, porque esses encurtamentos, quando ficam muito duros mesmo, começam a dar lesão. Entendeu? Então, é muito importante. Não é só pra você melhorar o desempenho não, tá, gente? É pra gente prolongar a nossa vida útil. Tá bom? Vamos fazer outro perna? Vamos lá, por favor. Alonga uma, dobra a outra. Pensa bem na sua coluna, inspira em cima e vai pra posição. Um, depois que chegar nela, arruma a sua coluna. Dois e soproar três, soproar quatro, pescoço alongado cinco, não esquece seis. Alonga, porque a gente tá muito tempo no computador, ninguém merece. Todo mundo tem que alongar isso aí, porque vai encurtar. Segura o xixi. Agora, na posição, bastante ar encheu e vai soprando. Um, dois, três, quatro. Olha o pescoço. Sete, oito, nove. Segura o xixi. Última vez. Maior ar de todos. E sopra. Um, dois. Ó, lá embaixo, tá, Alisson? Já que você puxou a blusinha pra se enxergar, ó, tá fazendo curvinha. Lá embaixo. Volta. É, pra cima. O trabalho é pra cima. Isso, pra cima. Segura o xixi. Voltamos. É, daí dói, né? Porque tá abrindo espaços que tão curtos, tá? Você só vai ter ganho se você fizer mais em cima, tá, Alisson? Mas, na projeção, assim, ele, você vai alongar o que você tem em cima das costas, que é bem alongado, e não vai alongar lá embaixo na lombar, tá? Então, mais pra cima. Isabel, mostra pra mim esse movimento aí. Vai lá pra frente, segura no seu pé, por gentileza. Ó, olha a coluna da Isabel. Ó, já foi meio troncho. Aí, ela começa a contar, ela começa a alongar, ó, tá vendo? Alonga, Isabel. Olha, e aquele pescoção, e abaixa o ombro, abaixa o ombro, e pescoção. Ó, lá, tá vendo? Como a coluna, a gente vê um comportamento muscular ali, de força. Obrigada, Isabel. E tá vendo como ela não desce muito, mas ela consegue esse alongamento total da coluna? Gente, maravilha. É esse o movimento, tá? Eu vejo isso também com muita consciência na Brum, porque a Brum, ela vai. Só que daí, quando ela vê que é lombar, não tô sentindo, né, Brum? Não sei, me parece que aí você já arruma e já alonga e já cresce. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Rafaela, também vejo bastante consciência. E a Lavínia agora tá trabalhando muito bem certinho, viu, Lavínia? Agora, nossa, eu vejo assim que tá e vai melhorar. Isso aí vai melhorar. O Léo, às vezes, um pescocinho. Não sei se você sente algum incômodo, tá? Não puxa o pescoço pra cima, gente. Isso aí tem que tá alongado. Super, tá bom? Sempre muito... E o Caio, que acho que travou lá, o Caio que ainda, às vezes, ainda forma essas curvinhas nas costas, precisa ainda achar pra melhorar. Tudo bem, gente. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai continuar ainda nos posteriores. Vamos deitar. Então, o que que vocês vão fazer hoje pra mim, ó? Deitou, dois loelhos flexionados. Traz esse aqui segurando aqui embaixo. Segura na pontinha do seu dedo. Puxa pra cima. Tentando não tirar o joelho aqui do peito. Mesmo que não estica, ó. Uma segura e a outra vai alongando, ó. Aí, de repente, não vai mais. Então, não tem problema. Não vai mais. Eu vou contar 20. Não tem respiração grande. Voltou. Depois disso, o que que vocês vão fazer? Pegar com as duas na pontinha do dedo. E levar lá pra trás. Só que se levar lá pra trás, vai ser levar mesmo. Tudo que você conseguir, não pra trás da cabeça, mas eu quero dizer, eu não developei a navan. Assim, a dedã. Segurando na pontinha do dedo. Vou contar 20. Depois, vocês vão, sem soltar, empurrar o quadril pra baixo. Porque quando você puxa, o quadril levanta um pouco. Aí, você vai segurando na pontinha e empurrar o seu quadril. Ó, faz força aqui no antagonista. Que seria essa região junto com o abdômen. Vai fazer força pra você sentar o quadril no chão. E depois, você vai puxar de novo lá pra trás. Depois que fizer esse movimento de quadril. E depois, a gente vai fazer com a outra perna. E depois, nós vamos fazer com as duas pernas. Tá bom? Então, vamos lá. Deitado no chão. Eu vou dando comando de voz. Vamos lá. Primeira coisa. Joelho no peito. Isso. Segura por baixo. E empurra, deixa soltar. Essa pressãozinha que a articulação sofre. Ajuda a liberar depois, tá? Então, é preciso ficar um pouquinho nessa posição. Oi. Coloca o meu tombaçol, por favor. Não entendi. Pode falar. Simone, desculpa. Eu tava falando com a minha mãe. Ai, perdão. Eu pensei que era comigo. Vamos lá. Ai. Agora, segura com o braço de dentro. Na pontinha do seu dedo. Então, o seu outro braço tá empurrando ainda o cotovelo. E esse aí quer esticar, mas não pode ir junto. Não pode descolar do peito. Vai só até onde você consegue. Cinco. Sem descolar. Conforme eu vou contando, de cada cinco em cinco, você estica um pouco mais, tá? Já deu cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Estica mais um pouquinho. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Estica mais um pouquinho. Dezesse. Dezoito. Dezenove. Ótimo, Rafa. Vinte. Voltamos. Isso. Volta primeiro. Agora, gente. Agora, gente. Vocês vão segurar com o outro joelho que tá flexionado. Viu, Thaleson? Thaleson Maria. Eu chamo as minhas meninas sempre assim, quando eu quero chamar atenção mesmo, eu ponho um Thaleson Maria depois, tá? Então, Thaleson Maria. Põe os dois lá e dobra o outro. Duas mãos no dedinho. Estende trazendo tudo. Tipo assim, se o quadril vier junto, não tem problema. Abre os cotovelos que fica mais fácil de puxar. Isso. Fica lá. De cada cinco que eu conto, você estende mais um pouquinho. Puxa pra você, gente. Tipo no olho. No seu olho. Perna no olho. Aí. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Mais um pouquinho. Dezesseis. Na ponta dos dedos, Léo. Léo Maria. Na ponta dos dedos. Aí. Vinte. Beleza. Agora, fica aí e senta. Um. Senta. Senta. Dois. Senta. Senta. Três. Só pensa em sentar. Quatro. Senta. Cinco. Seis. Senta. 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 Isso, Isabel. Força no quadril. Força. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Agora, gente. Dobra só um pouquinho o seu joelho. Para dar uma relaxadinha. E puxa. Para você ver o que acontece agora. Puxa. Puxa lá para trás. Um. Dois. Três. De cinco em cinco. Estica. E puxa mais. Sete. Oito. Puxa mais. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Puxa, puxa. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Aí. Volta. Relaxa os braços. Isso. Aí. Faz um joinha quem sentiu que a segunda vez foi mais. Porque o trabalho do antagonista, ele libera mais o alongamento, tá? Do protagonista. Então, vamos fazer a mesma coisa com a outra perna. Primeiro, segura embaixo do joelho e cola no peito. Isso. Faz uma pressãozinha suave na sua articulação. Quanto mais cola no peito, melhor. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Segura com o braço de dentro. Puxa essa perna para esticar. Pelo pontinho dos dedos. Que é para não abandonar a panturrilha, tá, gente? E o outro braço continua no peito. Cada cinco, você estica um pouquinho mais. Já estou no cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Estica mais um pouquinho. Sem descolar. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Mais um pouquinho. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Dobra de novo. Isso. Agora, você vai segurar com as duas mãos. E vai estender, trazendo tudo o que der. Vai lá. Um. Se precisar, ergue um pouquinho o quadril. Ergue. Mas, traz sua perna lá na direção do olho. Puxando pelos dedos. Isso. Vai lá. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Não solta. Agora, é só sentar. Vai lá. Um. Vai sentando. Dois. Vai sentando. Três. Senta o quadril no chão. Deita aí as costas, tá, Wilson? Sete. Indo junto, fica mais fácil. Oito. Só quadril. Nove. Foca no quadril. Dez. Força no abdômen. Empurra. Treze. Quatorze. Empurra. Empurra. Quadril. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Isso aí, Isabel. Quadril. Quadril. Dezenove. Vinte. Ok. Dobre um pouquinho o joelho só pra dar um. Isso. E agora pode puxar de novo com as duas mãos. Abre os cotovelos que fica mais fácil puxar. Põe os cotovelos pra fora. Puxa. Mais força no bíceps. Isso. Não existe alongamento sem força. Força no bíceps e puxa a perna, gente. Puxa que ela vem. Isso. Dez. Onze. Doze. Treze. Quero chegar no meu olho. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Puxa, puja. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Aí. Dobrou. E relaxa. Não acabou. Nós vamos fazer com as duas. Então já aproveita e relaxa puxando as duas assim pro seu peito. Que vai alongar um pouquinho a lombar. Relaxa o abdômen. Fica abraçadinho aí. Já tô contando. Isso. Por baixo é melhor. Que daí eu encosto a perna no... Faço que nem um pastelzinho sem recheio. Tenta ser um pastel sem recheio, gente. Aí. Alongando e relaxando a lombar. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Agora eu tô aí mesmo. Eu só tento esticar os meus joelhos sem desgrudar do peito. Tento esticar a perna sem desgrudar do peito. Mesmo que não estique tudo. Só o que dá pra ir sem descolar do peito. Três. Quatro. Fica lá. Cinco. Sem desgrudar isso. Seis. Sem desgrudar. Pra soltar essa musculatura de glúteo. Sem desgrudar isso, Thaleson. Aí. Não desgruda do peito. Isso aí, Bruno. Dezenove. Vinte. Dobra um pouquinho. Segura na ponta dos dedos. Com as duas mãos. E leva essa perna lá onde você consegue. Quase no rosto. Pode até erguer o quadril um pouquinho. Não tem problema. Puxa. Isso, Thaleson. Três. Quatro. Estica o joelho agora. Cinco. Força no joelho. Seis. Sete. Isso aí, Rafa. Dez. Onze. Isso aí, Isabel. Doze. Puxa mais que você pode. Quatorze. Isso. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Isso aí, Lavínia. Muito bom. Vinte. Agora é quadril. Senta. Devagar. Vai empurrando. Um. Não deixa eu voltar a perna. Faz briga. Briga aí com a perna. Briga. Quinze. Não, quinze não. Desculpa. Dez. Onze. Agora, empurra o quadril. Empurra o quadril. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Dezessete. Perna vem, quadril vai. Dezoito. Dezenove. Vinte. Dobra só um pouquinho o joelho. E agora vamos sentir a diferença ao puxar de novo tudo que eu posso lá pra trás. Um. Dois. Alonga tudo. Três. Só alonga. Quatro. Pode vir o bumbum. Isso, Isabel. Isso aí. Aí, Brum. Muito bom. Doze. Fica lá. Treze. Vai puxando. Quatorze. Quero pôr no chão. Quinze. Dezesseis. Isso aí, Thales. São dezessete. Dezoito. Dizem. Isso aí, Lavínia. Uhul. Aí. Vamos voltando devagar. Dobra o joelho. Isso aí, gente. Trabalharam muito bem. Por aí. Relaxa um pouquinho. Isso. Como tá faltando menos de um minuto, gente, eu não vou passar a segunda sequência. A segunda não, sei lá, a próxima sequência. Mas ela vai ser assim, eu vou falando enquanto temos tempo. A gente vai tá na borboleta, sem fazer nada. Três respirações. Depois, com apoio de mão na coxa, empurrando o joelho, três respirações. Depois, báscula, três respirações. Depois, elevação de quadril, três respirações, tá? Então, vai ser aquela sequência nossa de virilha. Pra abrir bem essa virilha antes da gente alongar os internos da coxa, tá bom? Agora, todos aqui. Vamos lá pra borboleta? Borboleta longe. Deitados no chão. Pode começar. Deitou. Borboletinha longe. Pé junto do pé. Dedão junto com o dedão. Três respirações, sem fazer movimento de báscula. Sem fazer abrir joelho, nada. Só sentindo o foco na respiração. Vamos lá. Inspirou. Tira o peito do chão. E agora, fecha a costela e sopra. Um. Presta atenção na respiração só. Três. Quatro. Empurra o ar. Seis. Empurra sete. Empurra oito. Empurra ainda tem. E segura o xixi. Segunda vez. Inspira bastante ar, gente. Agora, fecha a costela. E vai. Isso aí, Isabel. Três. Quatro. Embora. Cinco. Seis. Sete. Oito. Foco só na respiração. Prende a musculatura interna com toda a sua força. Terceira vez. Inspira. E sopra. Força. Dois. Três. Isso aí, Lavínia. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Prende a musculatura interna. Segura, 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 segura. E relaxa. Agora, mão na coxa. Quando estiver soltando o ar, faz uma leve pressão para baixo. Para abrir o joelho pela coxa. Não pelo joelho, pela coxa. Porque o meu objetivo é abrir a virilha. É soltar aqueles tendõezinhos chatos que tem aí na virilha. Soltar para eles alongarem, tá? Então, é a mão na coxa. Inspira. E solta. Pressão aqui com a mão, abrindo a virilha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura xixi. Imediatamente, inspira, enche de ar. Sopra com força. Um. E empurra a coxa. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura a musculatura interna. Imediatamente, enche de ar. E sopra. Um. Dois. Vai soprando, força. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura, 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 segura. Relaxa. Isso. Agora, vamos pôr os braços na linha dos ombros hoje, tá, gente? Abre os braços na linha do ombro, mão para baixo. Isso. Apoia bem as suas mãos, tá? Enquanto estiver fazendo esse movimento. Porque agora, nesse movimento, a coluna, ela vai dar mais curva. Ela vai ficar mais chatinha lá atrás. Aí, quando fizer a báscula, a gente tenta encostar essa coluna inteira no chão. Tá bom? Vamos lá. Movimento de báscula. Inspira. E solta o ar. Encosta essa coluna no chão. Um. Força. Dois. Báscula. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Não descola o dedão de preferência. Gruda o pé. Inspira isso. Inspira. E solta. Um. Dois. Mesmo que o joelho feche. Não importa. Quatro. Báscula cinco. Báscula seis. Sete. É a virilha que tem que alongar. Nove. Segura o xixi. Terceira vez. Inspira. Apoia a mão no chão. Empurra a coluna. Báscula. Dois. Três. Encosta essa coluna no chão, gente. Cinco. Seis. Roda a roda o quadril. Sete. Abdômen forte. Oito. Nove. Segura o xixi. Ok. Muito bem. Agora a gente tem que pôr o braço na diagonal mesmo. Pra poder apoiar melhor pra subir o quadril. Agora nós vamos fazer elevação de quadril. Aperta o bumbum. Super. E agora não deixa o joelho fechar. Tá bom? Inspira. E elevou. Subiu. Dois. Três. E abre o joelho. Quatro. Aperta o bumbum. Cinco. Abre o joelho. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. E fica. Inspira. Não volta. Um. Dois. Não volta. Três. Fica lá. Quatro. Bumbum. Cinco. Força. Seis. Força. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Última vez. Inspira e solta. Dois. Força. Três. Força. Quatro. Empurra o bumbum. Cinco. Empurra, empurra. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Volta devagar desenrolando. Aí. Se alguém tiver sentindo desconforto na virilha ou no meio da coxa, na parte interna, pode me dar um retorninho aqui? Falar pra mim que isso tá acontecendo? Tá todo mundo bem? Dói muito? O que que acontece? Sinto cãibra. Ah, sim. Muito forte. Isso. Você é muito forte posterior igual a mim. Eu sinto a mesma coisa. Sinto muita cãibra. E eu acho que principalmente porque foi o que tá machucado. Então agora como eu tô com esse trabalho de volcantecimento, então cãibra direto. Nesse exercício. Não, dá cãibra mesmo. Eu tenho. Quem tem esse posterior muito forte assim, costuma dar cãibra mesmo. Normal. Isso é inormal. Quer dizer, né? Era bom que não tivesse a cãibra, mas não é tão incomum. Porque a musculatura tem que fazer muita força. E a gente enrijece demais daí da cãibra. Tá? Mas eu quero dizer assim, na virilha, quando faz elevação e abre assim, tem algum desconforto? Alguém? Não? Tudo bem? Tá. Então ótimo. Agora, gente. Deitados ainda no chão. Nós vamos fazer um movimento assim. Eu vou dobrar os meus joelhos. E vou estender enquanto eu estiver puxando o ar. E aí eu vou soltar a respiração abrindo, com controle. Quando eu chegar... Isso é uma vez. A primeira vez. Nove, dez. Cheguei no dez. Aí eu inspiro. E solto o ar puxando flex. Tá? Isso tá na linha do meu quadril. Não pode tá pra frente do quadril a perna, nem pra mim. Eu tenho que tá na linha do quadril. Tá? E depois a gente vai fazer... Terceira vez. Inspira. Esticando uma perna super ponta. Esticar. Fazer força mesmo pra poder alongar essa perna na posição. Depois... Cuidado. Pra voltar, eu tenho que fazer um flexinho. Dobrar o meu joelhinho. Ou então, fecho em cima e dobro o joelho. Tá? O que não pode é recolher a perna assim. De jeito nenhum. Tá bom? Vamos lá. Deitados. São três respirações. Cada uma delas tem uma pose. Isso. Joelho tá dobrado. As mãos apoiadas ali na diagonal. Mãozinha pra baixo. Traz o joelho pra você. Tira do chão as pernas. Isso. Inspira nessa posição. Inspira. Continua enchendo de ar. Sobe a perna. Estica. Estica. Abra abrindo devagar com o controle. Um. Vai soprando dois. Vai soprando três. Vai soprando quatro. Cinco. Empurra o ar. Seis. Sete. Oito. Nove. Cheguei no dez. Agora, inspira. E puxa o flex. Um. Soltando o ar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Última vez. Inspira. Estica. Joelho e pé. Toda a musculatura da perna longa. Longo. Longo. Cinco. Alonga tudo. Seis. Alonga tudo. Sete. Oito. Nove. Dez. Dobre o flex. Dobre o joelho. E volta. Isso. Põe no chão. Relaxa um pouquinho o quadril. Virando o joelho de um lado para o outro. Vira um pouquinho o joelho assim, ó. De um lado para o outro. Isso é bom. Isso. Aí. Nós vamos repetir, tá? Quem estiver sentindo muito incômodo da virilha, daí eu vou deixar passar um pouquinho para vocês, tá? Se estiver pegando. Agora, o ideal é fazer na linha do quadril mesmo, tá, gente? Vamos lá, então. Joelho veio para mim. Eu inspiro esticando a minha perna, ó. Inspira. Esticou. E aí eu vou soltando o ar com controle. Damos... Isso, Rafa. Na linha do quadril. Dois. Três. Quatro. Solta o ar cinco. Solta o ar seis. Ainda tem ar. Pode soprar. Oito. Oito. Dez. Chegou lá? Inspira. Flex. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Força. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Inspira. Enche de ar. E agora estica o pé. Estica o joelho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Dois minutos? Aqui não tá marcando. Não, o meu computador desligou do nada. Tá bom, desculpa. Desculpa, gente. Aí, voltou. Aí. Tudo bem. Certo? Agora, gente, a gente só vai alongar lá na segunda posição. Então, o que nós vamos fazer? Sabe aquela borboleta? A gente faz a borboleta, traz uma perna aqui na frente, pega com o mesmo braço e leva pra segunda, deixando o outro joelho em borboleta. Tá? E ali eu vou fazer três respirações com a perna na segunda. Ok? O outro joelho dobrado em borboleta. Então, vai. Partindo da borboleta. Perna direita, vai lá pra cima primeiro, ou seja, na direção do seu rosto. Pega com o mesmo braço e leva pra segunda posição. Levou. Isso. E agora, inspira e sopra. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa aí. Seis, sete, oito, nove. Segura o xixi. Foco na respiração. Então, inspira e sopra. Um, dois, três, quatro, cinco. Quadril no chão. Seis, sete, oito, nove, dez. Mais uma. Inspira e sopra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Segura. Dobra o joelho. Volta devagar. Isso. Borboletinha. Não entendi, diagonal. Você diz. Pode trazer pra lá. Pra lá onde você tá. Lá no máximo. Mas não tão alto. Porque às vezes. Porque eu tenho dificuldade com outro quadril. Ele entorca, sabe? Então, segura numa segunda normal. Sem ir muito. Eu prefiro o quadril embaixo. Porque isso vai forçar a sua musculatura a soltar mais. Tá? Ainda mais você que precisa alongar esses posteriores aí, tá? Então, vamos lá. Segurou. Você vai ao máximo de altura de segunda. Mas tentando encostar mais pro chão do que tirar do chão. Pode ir, gente. Respira e vai. Aí. Solta. Dois, três. Quadril no chão. Quatro. Cinco. A outra perna tá de borboleta. Nove. Segura o xixi. Agora, foco na respiração. Inspira. E sopra. Um. E deixa que o resto vai acontecer naturalmente. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Mais força na respiração. Mais força na respiração, gente. Vai. Enche de ar. Fecha a costela e sopra esse ar lá pra baixo. Dois. Três. Sopra, sopra. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Dobra o joelho. Isso. E vem voltando devagar. Muito bem. Beleza. Agora, a gente vai passar pra sequência de anteriores. Então, vou passar a sequência pra vocês como é que vai ser. Rafa, eu acredito que aquele alongamento em diagonal não é o que te pega no joelho, tá? Então, eu acho que dá pra você fazer. Não vou ter que adaptar. Mas qualquer coisa tá doendo, você me fala. Ó, a gente vai dobrar. Presta bem atenção, porque às vezes tem uns erros de postura aí. O meu corpo, por exemplo, está pra frente, ó. Eu dobro os dois joelhos. O de trás, eu vou encostar o pé no bumbum. E esse aqui não tá aberto assim, não. Ele tá próximo, ó. Os dois tão bem dobradinhos, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou levar meu braço pra trás, ó. E vou ficar, só ficar. Não tem grande respiração, ó. Aí, depois, gente, que fizer dez segundos, os próximos dez, você vai tentar ir sentar com esse quadril aqui, ó. No chão. Tenta sentar. Vocês vão ver que o músculo vai alongar bem mais, tá? Dez. Depois, nós vamos fazer a mesma coisa. Assim, ó. Cotovelo no chão. E depois, tentando sentar. E depois, com as costas no chão, empurra o joelho pra baixo e tenta sentar. Então, é dez pra ficar. Daí, vai soltar algumas fibras. E quando eu sentar, os outros dez, vai puxar mais. E depois, cotovelo. E depois, deitados. Quando eu tiver deitado, não pode ficar com a coluna arqueada. Então, a gente tem que deitar e abrir as escápulas pra tentar encostar toda essa parte aqui no chão inteiro. E não ficar com uma parte encostada e outra meio torta. Tá bom? Também precisa tomar esse cuidado. Vamos... Agora, o que que acontece? Às vezes, eu vejo vocês deitarem no sentido que você tá, ó. Pra trás. E não é pra trás. É pra lá. Pra diagonal. Combinado? Vamos lá, então. Pra ver se vocês acertam longe, todo mundo. Dobra bem os dois joelhos, sendo que um pé tá bem colado no bumbum. Isso. Vai pra diagonal, estende os braços. Mais longe possível. Em diagonal. Léo, mais diagonal. Lá pro seu armário. Vira mais. Não, ao contrário. Isso. Isso aí que é diagonal, tá? Vamos lá, então. Tô contando. Dois. Só fica. Deixando soltar um pouquinho. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, senta. Um. Dois. Encosta o quadril desse joelho que tá alongando. Encosta ele no chão. Cinco. Seis. Encosta o quadril. Força sete. Empurra oito. Empurra nove. Dez. Agora, coloca o cotovelo no chão. E primeiro deixa soltar dez. Porque quando o cotovelo vai pro chão, não é nem questão que para de alongar, porque já alongou o outro. É que vai alongar mais uma cadeia. Ela vai entrar mais uma cadeia muscular aqui, mais na lateral, tá? Deixa ela entrar aí. Nove. Dez. Agora, senta. Um. Força no quadril. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sentando. Nove. Dez. Agora, deitei no chão. Enquanto você tá lá, mesmo que o joelho sobe, ele vai voltar. Ele vai descer. Não se preocupa. Tenta pensar nas costas. Encosta inteira no chão e as escápulas bem abertas. Isso. Oito. Nove. Dez. Dez. Agora, senta. Aquele outro quadril lá, o máximo de esforço. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Gente, eu esqueci de uma coisa. Eu quero uma elevação agora. Vamos ver se vocês conseguem no comando de voz. Levanta o quadril do chão. Do jeito que tá. Levanta o quadril e puxa o braço lá pra diagonal do ecartê. Sobe do chão. Deixa eu ver se vocês conseguem. Isso. Levanta o quadril, Léo, agora. Isso. Levanta o quadril. Isso. Isso aqui que o Léo tá fazendo, ó. E puxa o braço lá pro ecartê de Rier. Empula o bumbum pra cima. Fica lá. Cinco. Seis. Sete. Isso, Rafa. Oito. Nove. Dez. Voltou devagar. Isso. Mas não era deitado não, gente. Teve uns povo que... Tadinho. É que eu tinha que ter mostrado mesmo. Perdão. Ó. No final... Agora do outro lado nós vamos fazer direitinho. No final é assim, ó. Ah, outra coisa. É... Isabel, você não tava na diagonal. Entendeu? Você tava deitando reto assim, ó. Eu não sei como fazer ele entender. É que assim, ó. Eu tô assim, ó. Não é pra trás. Não é pra trás. É pra lá, ó. Pra diagonal. Assim, ó. Tá? O corpo, ele vai ficar totalmente em diagonal em relação ao movimento de pernas. Tá bom? Então, aí na hora de subir, gente, ó. Eu tava deitada. Ou deitado. Eu levantei, ó. E coloquei meu quadril lá pra diagonal da frente. E o meu braço vai lá pra diagonal do apartê, ó. E eu fico erguendo, sabe? Assim, empurrando o quadril pra frente. Pra alongar. Sabe o que que vai alongar isso, gente? Que é bem legal quando a gente atinge isso. Alonga o miolo do músculo. O miolo do músculo central do quadríceps. Tá? Então, empurra o máximo o quadril pra frente e o braço lá pra trás. Que vocês vão sentir esse alongamento. É essa região que eu tô querendo atingir. Combinado? Simbora, eu tenho que ir pra diagonal da perna da frente ou da perna de trás, tipo... Eu tô aqui, eu venho pra cá... Isso. Aham. Primeiro. Primeiro que você fez. Primeiro. Pra lá. Isso. Exato. Aí. Aham. Eu tenho que ver seu corpo assim. Sacou? Entendeu? Sim. Então tá. Vamos agora com a outra perna. Isso. Os dois dobradinhos. Ô gente, se vocês puderem dobrar no sentido de exagerar esse joelho lá pra trás, era melhor. Vocês vão conseguir mais resultado do que assim como vocês dobram. É. Abre mesmo, Léo. Vai indo. Com o joelho lá pra trás. Isso. Põe o joelho, o pé no bumbum. Aí. Assim é melhor. Agora vai pra diagonal. Braço longe. Porque senão vocês não vão pegar a musculatura, não. Agora aí deu, né, Léo? Pegou, né? É, então, Léo. Vamos lá. Fica lá. Oito. Nove. Dez. Agora senta. Faz força pra sentar. Mesmo que já esteja sentado. Faz a força, que é do antagonista. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ótimo. Cotovelos no chão. Isso. Primeiro só fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dois. Agora senta. Força pra sentar o quadril pro chão. O quadril do lado que você tá com o joelho lá pra trás, no bundum. Isso. Seis. 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 Porque o outro já tá sentado. Nove. Dez. Agora vamos deitar. Deita. Coloca a coluna inteira no chão. Os dois lados. E só fica. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tenta encostar as costas, Isabel. Isso. Pra você isso é ótimo. Oito. Nove. Dez. Agora vamos encostar os dois ossinhos da parte de cima do quadril lá embaixo. É um super senta. Dois. Três. Super senta. Quatro. Força na coluna. Cinco. Empurra com o abdômen. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora vamos subir. Subiu mesmo. Sobe o quadril. Levanta os dois joelhos. Isso. E põe o braço lá na carteira de R.E. Agora empurra o seu bumbum até esse quadríceps ir lá na frente. Pra você sentir o miolo. Isso. Lavinha. Vai mais pra frente. Empurra o bumbum pra cima. Isso. Sobe, 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 sobe. Isso aí. Isso aí, Isabel. Sobe o quadril. O quadril. Mais do que o suplesse. Aí, Rafael. Nove. Dez. Volta desenrolando. A Bruna não falei nada porque o ângulo da sua câmera não me permitiu. Só vi sua cabeça. Mas eu acho que você levantou legal. Você sentiu? O músculo. Ótimo. Tem que sentir o miolo do músculo. Todo mundo sentiu? Sim? Tá. Rafa, foi tudo bem com o seu joelho? Ih, Rafa congelou. Tudo bem. Foi tudo bem com o joelhinho? Ótimo. Tá bom, gente. Agora, nós vamos fazer. Ainda para os anteriores. E um pouquinho de alongamento pras costas. Ó. Quero vocês sentadinhos aqui. Vamos lá pra trás. Depois, aproxima, subiu. Não quero que suba muito, ó. Só aperta o bumbum. Olhando pra frente hoje, ó. E aí, voltou. Quando voltou, gente, pra frente, as costas. Super alongamento de braços. Com a cabeça no chão. Depois, com os braços atrás, puxa a cabeça no chão. Sendo que aqui vai ter respiração grande agora. Em todos. São duas respirações em cada posição. Então, duas respirações com o braço lá pra trás. Abre o peitoral. E alonga levemente esse anterior, que já tá até alongadinho do outro exercício. Sem problema. Aí, na hora que fizer a projeção do quadril, empurra o bumbum como vocês fizeram lá naquela borboleta, ó. Empurra o bumbum e a barriga pra frente. Só isso. Não é pra fazer suplece. Não é nas costas. É só aqui na perna. Senão, tira o alongamento das pernas, tá? E aí, subiu, olhando pra frente. Duas respirações. Depois, duas respirações sentado no calcanhar do braço. Super querendo ir longe. E depois, com o braço segurando no pé. E apertando esse peito na perna, como se você fosse um pastel sem recheio. Sabe aquele pastel que gruda? Tipo isso. Então, vamos lá. Duas respirações em cada uma. Primeira coisa. Sentou nos calcanhares. O joelho juntinho, pra esse exercício é melhor. Isso. Braço lá longe de você. Alonga os braços e abre o seu peito. É importante abrir o peito. E só fica. Um. Inspira. Foco na respiração, ó. Abre o peitoral. Abre. Isso. E sopra, sopra. Cinco. Seis. Sopra sete. Sopra oito. Sopra nove. Segura o xixi. Segunda respiração. Bastante ar. Sopra. Um. Força. Dois. Três. E esse braço aí, Isabel. Muito bom. Cinco. Seis. Tá super alongado lá atrás. Faz sete. Oito. Nove. Segura xixi. Ótimo. Aproxima o braço. Fica tipo assim, na ponta do seu pé o braço. Isso. Agora nós vamos subir e elevar o quadril. Pensando em mais empurrar a região genital para cima, do que em subir com a perna para cima. Essa perna, ela tem que ficar no ângulo de quarenta e cinco, idealmente, tá? Vamos lá, então. Subir o quadril. E aí, começa a respiração, ó. Inspira. E sopra. Um. Dois. Isso aí, Bruno. Três. Quatro. Isso aí, Isabel. Cinco. Seis. Léo também, tudo bem. Oito. Nove. Segura xixi. Isso aí, Thales. Segunda vez. Inspira. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Rafinha, tá com dor no joelho? É que esse de elevar o quadril, nessa posição eu sinto dor. Tá. Tá bom. Então, não faz, tá? Agora, vamos alongar um pouquinho a nossa coluna. Pra frente, inclinação. Cabeça no chão. Só vamos puxar os braços muito lá pra longe. Duas respirações. Inspira. E solta o ar. Um. Dois. Três. Longe, longe, gente. Seis, sete, oito, nove. Segura o xixi. Não esquece. Isso aí, Thales. Vai com os dedinhos. Inspira. Igual eu falo pras criancinhas. Longe com os dedinhos. Um. Dois. Busque mais longe possível. Quatro. Alongando as laterais. Cinco. Seis. Sete. Isso aí, gente. Muito bom. Segura o xixi. Agora, é só colocar a mão lá no pé. E na hora de soltar a respiração, vira um pastel bem apertadinho. Inspira. E sopra. Se aperta, gente. Se aperta. Isso. O corpo quer entrar na perna, a perna quer entrar no corpo. Se aperta. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Mais uma vez. Bastante ar. E se aperta. Vai. Um. Aperta, aperta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Isso, gente. Muito bom. Aí, volta desenrolando. É, não dorme não. Essa posição lá dá uma sensação gostosa, né? Mas não pode dormir que não acabou. Ó, agora vamos fazer a sequência do alongamento para o grande carro. E depois nós vamos fazer na segunda. Esse é o meu objetivo. Tomara que o reloginho ande mais lentinho. Ó, a gente vai fazer assim. Já sabe, né? Aqui com meia ponta hoje atrás, tá? Meia ponta atrás. O pé bem, bem na frente mesmo, ó. E vou lá para frente. Não tem grande respiração. Eu vou ficar aqui, ó, dezesseis tempos. Depois eu vou encostar o meu peito na minha perna, ó. Literalmente, ó. Encosto o peito na perna. Põe o braço assim no chão, lado a lado. Tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou mais para frente com o joelho, ó. Quase esticando o pé atrás. E depois eu volto na meia ponta, ó. Três vezes. Lentamente, ó. Vai sentindo o que acontece, ó. Leva tudo lá para frente. Isso para o Léo vai ser fantástico. Léo, panturrilha, tá, amigo? Aí volta a meia ponta atrás. O peito tem que estar encostado na perna. Não esquece. Vai indo para frente. Super alonga a panturrilha. E depois volta para trás. E depois eu vou esticar a perna de trás, ó. O pé. E vou indo, 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 vou indo. Até eu conseguir chegar lá no grande cá mesmo. Depois eu vou fazer o outro lado. Então esse não tem respiração grande, tá? Vamos lá. Se vocês tiverem dificuldade, eu vou falando, tá? Primeiro coloca uma perna lá na frente. Tipo assim, pus a direita na frente. O pé mais longe possível do joelho. Isso. Os braços apoiados, postura reta em princípio. Isso. E agora avança. Não deixa o quadril sentar, por favor. É a única coisa que vocês não podem fazer nesse exercício. Eu tenho controle da minha posição. Já tô contando, tá, gente? Eu tenho muito controle do que eu tô fazendo. Eu tô alta ou alto ou alte. Mas fiquem altos, tá bom? Aí, agora eu vou encostar o meu peito na minha coxa e vou colocar um braço ao lado do... Isso. Do pé e o outro ao outro lado. Então, bem encostadinho. Só fica um pouquinho aí. Isso. Agora, sem desencostar, eu vou indo pra frente com o joelho. Ó, o joelho vai indo pra frente. Vai indo, 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 vai indo. E agora, voltando, 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 meia ponta super atrás. De novo. De novo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Arronda bem o panturrilho e o calcânio. Lá na frente. Lá. Avança, 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 avança. Isso. Volta, 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 volta. Agora, estudando e lento. Vai abrindo o grande cá pela perna de trás, não pela da frente. Pela de trás. Vai indo, vai esticando e trazendo a da frente. Vai esticando e trazendo a da frente. Isso. Aí, quem conseguiu chegar no grande cá mesmo, abre os braços. Braços ao lado do corpo. E aí, topo da cabeça. Só pensa em subir. É como se você quisesse se tirar das pernas. Pensa só em subir. Só sobe. Nada mais. Nem preocupa se tá em deossa e tá em dedã. Sobe coluna. Isso. Tira o peso do quadril. Sobe coluna. Maravilha, gente. Agora, volta os braços. Aí, é isso mesmo. O Bruno, tira pra cima. Volta aí os joelhos, tudo lentamente. E vamos fazer do outro lado. Vai lá. Colocou o pé. Isso. Coloca a mão na coxa. Um pouquinho pra baixo aí do quadríceps. E faz o avanço pra frente. É só ir pra frente com o corpo em postura. Alto. Ninguém derrubou nada. Tá tudo alto. Isso. Fica lá. Se sentindo na postura. Aí. Nove. Dez. Já podemos encostar o peito na coxa. Braços ao lado. Só fica aí. Sem problema. Três. A gente tem que dar uns avisos pro corpo. Sabe, gente? Senão a gente alonga e dá tudo errado na nossa vida. Pra quê? Não vamos estragar nada. Fica aí. Oito. Nove. Dez. Agora, sem descolar. Avança no sentido frente. Isso, Rafa. Até sentir que alonga bem esse tendão. Agora eu volto e acho a meia ponta outra vez. Lá atrás. É. Porque quando eu avanço, o pé avança também, tá? Agora avança de novo. Joelho. Léo, empurra o joelho pra parede. O joelho. Empurra o joelho pra parede. Isso. Até você sentir o tendão. Muito encurtado o seu tendão, hein, Léo? Por isso que tá dando esses problemas tudo. Voltou. Isso. Acha a meia ponta de novo. Última vez, gente. Avança. Vai lá. Joelho. Isso, Rafa. Muito bom. Exatamente isso. Você sente a panturrilha alongar? Precisava? É, então. Mas seria bom que alongasse um pouquinho sua panturrilha. Talvez se o seu pé tivesse mais pra frente também. Não sei. Volta. É. Isso. Não? Pouquinho. É. Cada um, cada um, né? Agora vamos tentar o grande cá, gente? Vai lá. Pela perna de trás. Vai escorregando a de trás. Isso. Aí. Espera com tranquilidade você chegar onde você tem o seu grande cá. Não importa se você não chegou. Se você chegou, braços ao lado. E vamos tentar crescer. Faz um trabalho só de sair do grande cá. Sai do grande cá. Alguém pegou você pela cabeça e puxou você pra cima. Então, só preocupa com isso. Cresce, 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 cresce. Sobe, sobe, sobe. Abdômen. Abdômen alongado. Alonga o abdômen. Alonga, 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 alonga. E relaxa. Isso aí, gente. Beleza. Olha que inferno, gente. Um minuto e quarenta já. Mas, vamos tentar fazer a sequência do interno. Abre segunda. Vamos lá. Eu vou dando comando de voz. Alguma coisa há de dar. Segunda posição. Isso. Aí. Hoje já vou pegar o pé com inclinação. Vou contar dez. Depois eu quero dez assim, paralelo. E depois vai lá na frente e volta. E faz o outro lado, que é isso que vai dar tempo de fazer. Então, vamos lá. Pegou o pé. Inclina. Com o braço. Senta no chão. E fica um. Dois. Três. Quatro. Muito bom, hein, Lavínia? Seis. Sete. Tirando. Oito. Nove. Dez. Vira paralelo ao chão. Mais dez. Desce o corpo e fica. Três. Braço comprido. Isso aí, Léo. Cinco. Seis. Vira mais pro chão, Tarisson. Isso. Dez. Agora faz o tateado com a mão. Vai tateando. Barriga no chão. Volta desenrolando. Isso. Vamos do outro lado. Pegou, senão vai acabar o nosso tempo. Alongou. Braço saindo de mim. Um. Força que tá acabando, gente. Três. Longe, longe. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pro chão. Dois. Longe. Quatro. Cinco. A coluna não tá assim, não. Alonga. Alonga, Lavine. Coração. Cinco. Uma. 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 Obrigado.